Quatro horas da manhã Levanto cedo pra ir trabalhar Xinalo velho e pernas cansadas Uma vida difícil pra ainda levar Xinalo velho e pernas cansadas Uma vida difícil pra ainda levar Se o mundo inteiro é colosso, viu? Às vezes dói lá no osso, Zé Preciso de forças pra levar Se o mundo inteiro é colosso, viu? Às vezes dói lá no osso, Zé Preciso de forças pra levar Eu, operária brasileira Tiro ondas sem cessar E se me chamam de guerreira Arrasa a lata d'água na cabeça pra eu levar A gelada d'água na cabeça pra eu levar A gelada d'água na cabeça pra eu levar Dá água na cabeça pra eu levar Quatro horas da manhã Levanta cedo pra ir trabalhar Chinelo velho e pernas cansadas E uma vida difícil pra ainda levar Chinelo velho e pernas cansadas E uma vida difícil pra ainda levar Se o mundo inteiro é conosco Às vezes dói lá no osso, Zé É preciso ter forças pra levar Se o mundo inteiro é conosco, viu? Às vezes dói lá no osso, Zé É preciso ter forças pra levar É operária brasileira Que tira ondas sem cessar E se te chamam de guerreira A gelada d'água na cabeça pra levar A gelada d'água na cabeça pra eu levar A gelada d'água na cabeça e eu levar A gelata d'água na cabeça Pra eu levar Mas a gelata d'água na cabeça Pra eu levar A gelata d'água na cabeça Pra eu levar Lata d'água na cabeça A gelata d'água na cabeça Pra eu levar A gelata d'água na cabeça Pra eu levar Lata d'água na cabeça Pra eu levar